Bom, já no campeonato maranhense foi definido mais um finalista do segundo turno. O Sampaio era o grande favorito contra o Cordinho, mas olha só, a partida esteve longe de ser normal. Vai ser o jogo do desespero para o Cordinho, que depois de ser goleado na primeira partida, tem agora que vencer o Sampaio por cinco gols de diferença. Mas onde há uma mínima chance, a esperança nunca morre. Era um time à espera de um... Milagre. É? Por quê? É um milagre mesmo, por quê? Eles tinham fé. A gente veio aqui para ganhar o jogo, não foi para perder nem para passear, não. Já o torcedor do Sampaio só pensava em outro adversário. Hoje é treino para a gente melhorar e ir para cima do moto e fazer o dever de casa, que é vencer o moto e deixar eles lá atrás. O que chamou a atenção nesse começo de jogo foram as vozes dos jogadores e técnicos, ecoando num castelão com pouco menos de 800 torcedores. Sobe, sobe! No Cordinho, Ulisses aparecia no ataque. Neste lance, ele invadiu. Rodrigo Ramos defendeu e os jogadores pediram pênalti. O juiz mandou seguir. Agora teve gente que trocou tudo. A jogada começou perfeita com Gelvani e o Tinho cruzou. E Júnior Chicão deu para o adversário. O que é isso? O Cordinho começou o segundo tempo assustando a defesa do Sampaio. Jonathan bateu falta. A bola desviou em Niltinho e foi para fora, para o alívio de Rodrigo Ramos. Agora, o William Correia botou o Railan na cara do gol. Ele deu de graça para Cafuné. Mas a partir de um lance, o jogo ficou tenso. Entrada dura de Wernersson em Alex. O jogador do Cordinho recebeu vermelho, mas o juiz Michael Nunes foi cercado por outros jogadores do Cordinho, revoltados. Mais duas expulsões, Niltinho e Bismarck. Sobrando em campo, o Sampaio chegava mais fácil perto do gol. Até que Railan entregou para Casa Grande fazer o único gol do jogo. 1 a 0. Mais confusão. Agora em cima do Bandeirinha. Os jogadores do Cordinho reclamavam que houve impedimento. Mas o expulso, Josivan. O time de Barra do Corda ficou com sete jogadores em campo. E alguns começaram a cair. Cafuné foi um dos que mais ficaram deitados. O técnico Marlon Coutrin admitiu que mandou os jogadores caírem depois das expulsões. Alegando ter sido prejudicado pela arbitragem. A orientação foi dos jogadores mesmo. Mas eu também, particularmente, eu ia tirar o time todo. Mesmo com esse cai, levanta, o jogo foi até o fim. Sampaio Correia 1, Cordino 0. Infelizmente, houve esse problema de indisciplina por parte de alguns jogadores do time adversário. Mas, enfim, valeu pelo resultado de vitória. Valeu pelo resultado de vitória. E vamos agora brigar diretamente pela conquista do campeonato. Se Deus quiser, ganhando o segundo turno. Agora, o Sampaio terá pela frente o arquirrival. Da mesma forma do primeiro turno, vai decidir o retorno com o Motoclube. Como foi campeão do turno inicial, se vencer no segundo, leva a taça de campeão maranhense. Quem ganha é o torcedor. O torcedor maranhense de ambas as equipes estão vivendo aí um momento mágico, né? Como há muito não se via. E a gente espera. Hoje não deu muita gente, mas a gente espera que, nos próximos, nas duas decisões aí, esse Castelão possa estar com a capacidade máxima, né? 40 mil pessoas. Sampaio e Moto decidem o segundo turno no Castelão, quinta-feira e domingo. O Moto tem a vantagem de dois empates pela melhor campanha. O clube também tem outro motivo aí para festejar. Como já é, no mínimo, vice-campeão estadual, garantiu vagas no Brasileiro da Série D neste ano e nas Copas do Brasil e do Nordeste de 2015.